MÚSICA 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 Pessoas já falharam sempre a de mim E você ouvir e não conseguir Disfarçar amor o dano a sentir Muito sei o meu Pessoas já falharam sempre a de mim E você ouvir e não conseguir Disfarçar amor o dano a sentir Muito sei o meu Eu vou te provar